Em campo duas equipes invictas, River Atlético Clube e Fluminense, já garantidas na Copa São Paulo de Futebol Juniores 2020, por estarem na grande final do Sub-19. Ganhar a decisão era mais importante ainda, pois ampliava o calendário do próximo ano, com mais duas competições, Copa do Brasil e Copa do Nordeste. River e Fluminense tiveram apoio significativo do torcedor, que foram prestigiar o futebol de base do nosso estado, através da competição promovida pela Federação de Futebol do Piauí. Favorito, o River tentava a sua quinta conquista consecutiva no Sub-19. O Fluminense corria por fora, querendo quebrar a hegemonia do rival. O que se viu logo no início da partida, foi um Fluminense para cima, e abrindo o placar, aos seis minutos, em jogada envolvente do Flu, veio o chute de fora da área. E no rebote, Lucas Camarão, com tranquilidade e frieza, colocou a bola no fundo do gol. Fluminense um, River zero. Lucas Camarão! Aos 39 minutos, depois de excelente jogada do camisa 10, João Guilherme, a bola chega ao 11, o William Salvino, que sofre pênalti claríssimo. O próprio Salvino vai para a cobrança e faz com categoria. Bola no canto goleiro no outro. Fluminense dois, River zero. Vibra tossida, tricolor. Quatro minutos no segundo tempo, Matias sofre pênalti pelo lado esquerdo. É a tentativa do River de diminuir o placar. Felipe Codó parte para a bola. E defesa do goleiro Sebastião. Placar continua 2 a 0. E é exatamente com esse placar que termina o jogo e o Fluminense sagra-se campeão piauiense sub-19 com todos os méritos. É campeão! É campeão! É campeão!